Estão cansados do lag em seus jogos e quer fortalecer o canal? Adquira um NoPing através do link na descrição. Quer fortalecer ainda mais o canal? Torne-se membros no botão Seja Membro por no mínimo R$3,00 por mês e você terá acesso às chaves gratuitas do NoPing de 7 dias. Também não se esqueçam de se inscrever no canal e maratonar os vídeos. Seja Membro por no mínimo R$3,00 por mês Stop that hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show Turn the club to a freak show Turn the club to a freak show Turn the club, yeah we turn the club to a freak show 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 Look at snow white eating rotten apples Dirty bass that be coming at you Roller coasters like a supernova I'm the ringmaster, this my tabernacle I'm the ringmaster, this my tabernacle See you screaming, I'm like what for Are you popping, yeah I got popcorn I've been wake up on the wrong lawn So we won't stop, it's a lost cause Take a look through the peephole Yo, everybody's getting geeked bro Stop that hate and let them neeks know That we turn the club into a freak show Turn the club to a freak show Turn the club to a freak show Turn the club, yeah we turn the club to a freak show 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 Tchau 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 Tchau